Roberto, sobre essa questão das infrações de trânsito, foi um número muito grande no ano de 2019. Isso mesmo, o Maranhão foi por mais de 90 mil infrações e a principal que está é o excesso de velocidade. Então, infelizmente, que também comprovadamente já foi diagnosticado que o maior índice de acidente é por excesso de velocidade. Então, infelizmente, os condutores de veículo insistem em trafegar em vias públicas acima da velocidade permitida. Esses descuidados, vamos dizer assim, dos condutores acabam com certeza aumentando o número de acidentes e tudo isso movimenta vários e vários órgãos. Ter cuidado é preservar a sua vida e a vida do próximo. Sem dúvida, né? Nós sabemos que as vias por si só já oferecem bastante risco em buracos, em curvas. E aí, juntando com o excesso de velocidade, isso aumenta os riscos, tanto para os condutores de motocicleta, de carro, de carreta, de caminhão. Então, infelizmente, o Maranhão teve um alto índice de infrações e alguns estados foram menores. Nós temos aqui um exemplo, 79 mil foi só por velocidade acima de 20%, né? E de 20% a 50%, 9 mil, quase 10 mil infrações. Um outro número que aumentou bastante as inflações foram as multas de recibo, como é conhecida. São aquelas que o proprietário adquire um veículo, preenche o recibo e tem 30 dias para fazer a transferência. E assim não faz. Com isso, é gerada uma multa chamada multa de recibo, por não transferir o veículo no prazo de 30 dias. Então, também foi uma das que cresceu bastante no ano de 2009. Em torno de quanto custa uma multa, principalmente por excesso de velocidade, e que tem chamado a atenção aí pelo número exorbitante? Olha, o excesso de velocidade, até 20%, ela é 130 reais. E aí ela vai aumentando de acordo com a velocidade. É até 50%, 195 reais, chegando aí até 880 reais se o infrator passar acima de 50% do que é permitido. Quer dizer que é um valor salgado para que o condutor possa efetuar o pagamento por uma infração que é tão simples de se resolver? Sem dúvida, né? Então, como eu falei, ele vai aumentando de acordo com a velocidade que ele passar. E com isso, ele não vai conseguir licenciar, ou seja, receber o documento do seu veículo no ano seguinte, sem ele pagar essas multas. Então, vai ser obrigado a estar pagando todos os débitos para ele estar recebendo o documento do seu veículo. Então, fica um alerta a todos os condutores, além de estar prevenindo acidente, também é uma economia para o seu bolso. Roberto, o Detran tem feito serviços, vamos dizer que de forma contínua, durante o ano, para tentar evitar esse tipo de infração? Sem dúvida, né? Para todo o estado do Maranhão, o Detran cede, né? Foram às ruas, aos bares, conversando com a parte da educação para o trânsito. Aqui em Pedreira mesmo, nós temos uma parceria grande com a Secretaria de Segurança e o DMTU de Pedreira e Trisileira do Vale. Com isso, a gente já foi diversas vezes à entrada e saída da cidade, conversando com os condutores, pedindo para colocar o incinto de segurança e também respeitar o limite de velocidade. Mas, infelizmente, alguns condutores ainda insistem em estar cometendo esse tipo de infração. Então, fica um alerta aqui a todos. Vamos dirigir com atenção, vamos respeitar o limite de velocidade. Obrigado.